Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando um arranhador que eu comprei na Shopee. Esse daqui, ó, ele tá aqui do lado. Eu gravei tudo pra vocês desde a hora que a gente chegou, a gente montando. E até agora foi a comprinha mais cara que eu comprei na Shopee. Já comprei outras coisinhas, inclusive vou deixar aqui pra vocês o vídeo onde eu mostro as comprinhas que eu fiz na Shopee. Fiz comprinha pra mim, fiz comprinha de roupa, fiz comprinha pros meus gatinhos. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem. Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Vamos abrir agora a animação dela. Né, vilinha? Tá animada? Tá nem aí. Tem nem noção de nada. Ah, olha só, vem tudo aqui dentro. Vem furadinho aqui embaixo. A carinha dela. Ah, é tipo aquele lá que a gente montou, né? Acho que é só rosquear. Tomara que fique bem preso, né? Ótimo, legal. Gente, eu vou pegar a foto aqui e eu vou tentar gravar. Gente, é bem fácil de montar. Não é nada difícil. Inclusive tá aqui já, ó. Foi facinho. Não vem manual de instrução porque eu acho que... É intuitivo. É, não precisa, né? Ah, eu tô dormindo aqui. Só que o único defeitinho dele é que veio... Quer ver? Deixa eu acender a lanterna aqui. É que ali dentro, olha só, veio batido. Ó, e é perigoso pra ela mesmo, né? Pra ela se machucar. Tá, agora vamos descer e colocar a última parte. Ele é pesado, amor? É, é um pouquinho. Não é, é uns 10 quilos. Eu vou ter que tirar aquele nicho dali, que eu vou colocar encostadinho ali. A caminha dela também vai sair, ela já nem deita na cama dela mesmo. Então agora é só encaixar aqui. Só encaixar aí. A gente toda animada aqui, toda... Uhul! Ela vai amar! Tá ali, ó. Capotada. Gente, eu já venho mostrar pra vocês o resultado final. Tchau, tchau! E agora as minhas considerações finais. Gente, ele é um arranhador muito bom. Ele tem muita qualidade. Tirando o fato que ele veio batidinho na parte de dentro, eu não tenho um A pra falar. Foi super fácil de montar. Igual vocês viram aí, não veio o manual de instruções. Mas é uma coisa muito intuitiva, sabe? Você já sabe onde tem que ir. Já vem furado tudo. É só você encaixar os parafusos e apertar bem. E eu vi uns comentários, né? Da galera falando que não ficou firme e tudo mais. Mas eu achei que ele ficou firme. A gente apertou bem com a chave. Então em relação a isso, eu não tenho o que falar. Na parte que tava batidinha, a gente colou bastante fita. Então ficou uma camada grossa, assim, sabe? Meio arredondada de fita. Então não tem perigo deles se machucarem. Sobre o valor que eu paguei nele. Eu paguei R$210,00, mas é porque tinha acabado o meu cupom de frete grátis. Mas se você tiver cupom de frete grátis, você vai pagar o preço dele mesmo. Sobre o prazo de entrega. Demorou uma semana pra chegar após a confirmação do pagamento. Eu achei que chegou super rápido. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, não. E, gente, é isso. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil aí pra você que tá pensando em comprar. Eu achei que valeu muito a pena. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.